Paul Lander, Lemon Hadler, famosos Hadler lá de fora, agora aqui no Brasil também. Bora provar? Olá galera, Ricardo da nossa cerveja. E porque está fazendo muito calor, vamos tomar essa cerveja que é refrescante. Na verdade, é um misto de cerveja, um beer mix, se fala, um coquetel de cerveja. Esse é Lemon Hadler, uma bebida para ser refrescante, para ser leve, bem com a cara do verão. Então, bora provar essa Paul Lander, Lemon Hadler. O copo que eu trouxe para a gente provar é um de Irish Cider. Então vamos lá, uma cerveja, um coquetel de amarelo pálido, com alta carbonatação, bem frisante, provavelmente. Com uma, até uma boa retenção de espuma, esperava talvez até um pouquinho menos, mas por ser coquetel de cerveja, talvez a gente conte com um pouquinho mais de colarinho. Aroma bem limão, bem frisante. O limão siciliano, né? Bem, bem marcante aqui, o aroma dele. O sabor. Ele começa doce, um sabor de laranja, bem pronunciado, lembra uma laranjinha, um suco de laranja. E bem sequinho, causa uma salivação alta na boca, também um pouco por causa da acidez dessa bebida. Realmente bem refrescante, tipo soda italiana. Em muitos lugares se chama de soda italiana, né? Então, puxando bem para esse sabor, para essas características. Paulander Lemon Hadler Beer Mix, 2,5% de teor alcoólico. Provavelmente Beúza que a gente não vai encontrar. Mas é uma cerveja, ela possui cerveja, esse é um dos ingredientes dela. Água, açúcar, suco de limão, suco de laranja, suco de acerola, olha que interessante. Aroma natural de limão e espessante, goma de alfarroba. Contém derivados de cevada. Você viu um mix, né? Um Hadler importado da Alemanha. Um coquetel, né? Um Hadler feito à base de cerveja. Uma bebida que, acho que ganhou mais mercado aqui no Brasil por causa da Kaiser Hadler, se eu não me engano. Que era cerveja com limão, né? Veio talvez um pouquinho também a reboque das cervejas que eram tomadas com limão, como a Sol, a Corona. E aí foi ganhando um pouquinho de gosto e agora vem essa importada, que provavelmente já produzida há muito tempo lá fora. Aqui no Brasil ela já aparece nos mercados. É uma bebida alternativa para quem não é tão fã das cervejas, mas gosta de uma bebida leve, um coquetel, para beber na praia, beber no sítio, enfim. Refrescante, levinho, frisante. Bacana, bacana para acompanhar esses dias mais quentes de verão. Valeu galera, essa é a Pauluner Hadler. Tchau!